Só tem um torcedor Flamengo. Canal do Danleça! Olá, rapaziada! Danleça na hora pra mais um videozinho aqui nesse canal. E hoje é dia de... Vlogão do Danleçao, cara! E mais um Baixo Dojo do Repórter Doidão. Hoje pro joguinho do Flamengo, da mão lambada, né? Eu não tenho camisa do Al Bilal, então nem tem como eu colocar dessa vez. Pra quem não tá ligado, eu também sou diretor do canal da Ubisoft Brasil. E eu tô indo pra lá agora que eu vou gravar um programa do Diogo lá, que é o Jogatina, enfim. Vamos indo lá agora. Daqui a pouco a gente vai gravar o Repórter Doidão. Vambora, vai ser zoeira, vai ser diversão. A criançada adora! Vambora! Chega lambendo a linguiçeta no like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E outra, meu Instagram tá aqui. E se você gosta de linguiçeta, tem lá direto. Já segue lá. Bora! Complicado, esse cara não faz nada. Tá. Fechou, fechou. Pariu. Aí tu me diga. Obrigado, irmão. Valeu mesmo. Tamo junto. Homem de negócios, né? Resolvendo pepino, né, mano? Ele só faz merda. Tua vidinha de bola. Caraca, o outro. Chega atravessando. É isso, moleque. Namorou. Não tem jogo. Pô, Dioguinho sumiu. Vou atrás dele, mano. Ih! Ih! Tava indo atrás de tu. É mesmo? Essa é a tua roupa? Ué. Exatamente. Pô! Tá maneiro, hein? Vamos trazer a galera pra nossas ideias. Vamos começar a brifar aqui um trash. Agora. Soltei aqui. Elevador. Trash no elevador. A história de um cara que... Ele vomitava toda vez que falava a palavra... Óleo. Vai. Toda vez ele... Alguém falava óleo. Ele vomitava. Hã? Eu conheci a mulher da história? Claro. Aí uma vez ele tava indo pra escola e tinha um cara que se chamava óleo. E tinha um cara na turma dele que adorava óleo. Aí ele tava na sala de aula. Aí o garoto sempre falava... Qual é? Me dá um óleo. Aí ele vomitava. Porque ele entende a óleo. Ou então quando o cara falava assim... Óleo ali. Ele vomitava. Aquela parada. Para vomitar. Aí o que acontece no final? Ele se desmancha de tanto vomitar. Se esvai... Não. Aí ele chega na sala de aula... Um vendedor de óleo. Ele fala... Olha o óleo, 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 óleo. Ele vai... Como é que sabe o que tá? O óleo, 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 óleo. Aí sai o fígado, sai o esôfago, sai tudo e ele morre. E acaba. Não, não morre. Cada órgão vira um... Uma pessoa diferente... Um personagem diferente. Aí vira uma família de órgãos. Pronto. Fechou. Valeu, galera. Vamos lá. Rodei câmera. Rodei câmera. Rodei que tá bem. Como quiser, Joguinho. Tá começando mais um Jogatina. E pra você que não me conhece, sou o Bob Spawner. E... O que você não sabe fazer? É cozinhar. Ah, é? Você tem que cozinhar real? Não, mas eu tava procurando a ordem. É isso, rapaz. Quem te viu, quem te vê, hein? Nossa, se fosse um tempo atrás, já tá farofa. Projeto... Eu não sou leitão. Projeto leitinho. Leitinho pra rapaziada? Projeto leitinho pra rapaziada. Leitinho 2020 pra rapaziada. Pô, se um tempo atrás ia ter sopa com farofa e feijão fradinho. Com estrogonofe. Moleque, eu misturava tudo. Aí, sério, eu misturava tudo. Sem noção. Ainda misturaria se eu quisesse comer pra caralho, mas... Tá suado, né? Dietinho, dietinho. Leitinho pra rapaziada. Leitinho pra rapaziada. 2022. Esse é o projeto. Tá começando mais um VLT Show. Convidado de hoje. É o Menino Invisível. É o Menino Invisível. E aí? Como é que tá? Isso aí, isso aí. Isso aí. Isso aí é... Isso aí é... Isso aí é gostar também, irmão. Tô nem rica essa turma. Pega todo mundo e enfia no cu do... Judas. Não. Do Dória. Porra, Mané. A gente tá aqui caçando lugar pra gravar. A mulher falou aqui, ó. Vai ali no Flórida que tá lotado. Olha a lotação dela. Essa mulher não sabe o que que é. Lotação. Caraca, mano. Agora eu não sei. Cara, vamos atrás de lugar. Não, nesse momento a gente toma até morrada. Olha a galera vitrada. Só tem torcedor Flamengo. Porra, é Flamengo. Falei que era bom de gravar aqui, cara. Olha a doideira, cara. Caralho, moleque. Olha a doideira. Pelo vídeo tá difícil a gente achar lugar aí, né? Pra gravar. Tá, mano. Aquele lugar era maneirinho, mas só que... Só dava a introdução do vídeo ali. Pô, a gente veio aqui pra Luguaiana agora. Vê o que a gente consegue. Tá meio fraco também. Mano, vamos dar uma volta aí. É, meia dúzia, hein? Meia dúzia só. Vamos dar uma volta aqui, daqui a pouco a gente grava o... Repórter do Idão aqui. Isso, faz o oficial. Faz o tradicional. Vambora. Fala pra mim. É aí que eu fico puto. Ica! Os vascaínos não torcer pro Flamengo. Por quê? Tá errado. Por que tá errado? Porque tem que torcer pro Brasil, não é isso? Porque o Flamengo tá representando o nosso país, é o Brasil. Ah, Leandro. Certo? E os vascaínos. Aí fica nessa porque não teve capacidade igual o Flamengo. O que é isso? Tá lá fora. E ele tá afrontado. Tá aí, agora ele é. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Valeu, valeu. Valeu. Tá foda. Moleque tá dormindo aqui, não quer gravar. Vou tentar de novo, mais uma vez. E aí, cara, vamos gravar? Caiu, mano. Caiu? Não é, moleque. Ih, vamos rapidinho pro Bananadinha. Seu público quer vídeo, bora. Respeito o público, mas o público tem que me respeitar. Irmão, tô tentando, mas tá fora. Acorda. Ai, filho doido. Acorda aí. Vamos gravar então, parceiro. O público merece, tá ligado? Tive um bagulho de consciência aqui do nada. Rapaziada, vamos gravar uma linguicinha. Paranadinha. Perguntar quanto que vai ser o placado mundial pra essa galera. Fazer um pré-mundial. Sei que tem uma galera aí que não é falamenguista, que tá puta com esse conteúdo. É só lamento, né? Sola, sola. Sola. Olha, cadê? Aqui, ó. Sola. Sola. Vambora, vambora. Temo e final do planeta, três aulas. Três aulas. Não é ótimo pra mim? É, hein, pô. Que não? O que? O que a pessoa já falou? Uma buceta é uma buceta. Eu acho que foi isso. Eu acho que foi isso. O nosso público não pode ouvir isso. Não, o teu problema é isso aí, monetização, rapaziada. É por isso que eu não monetizo as paradas. Na casinha? Na casinha? Na casinha. Tava ali dançando. Cadê a casinha? Ah, casinha, casinha. Pô, foi embora a casa. Ah, calma. Realmente já tava, já devia estar desde cedo ali dentro daquela casinha ali. Pô, mano. Aí é pico. Já tava na hora de meter o casinha. Aí, esse microfone não tá servindo, não, mano. Ah, não é do teu pão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui na Uruguaiana, eu vou informando que eu sou. Na Uruguaiana, com Buenos Aires, aguardando por você. Boa tarde, amigos. É, mas é porque... Não pode aparecer, né? É. Então, vocês não vão ver isso. Comerciar, né? Vamos dançar um charmezinho? Vamos, vamos. Uuuh, tá pedindo aí. Tá pedindo. Aí, já vai no swing. Já tô rodando. Eita Uruguaiana, passando a merda morrendo. Tá começando. Tá começando mais um repórter doitão diretamente da Uruguaiana. Pega, 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 Bia. Uma Bia, Gerardo. Bia, uma Bia. Brama, 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 brama. Tô sem aqui, tô sem. Brama bem, Gerardo. Madruga, Madruga da Uruguaiana. Madruga da Uruguaiana, caralho. Oi, oi. Lembrando que aqui, a gente trabalha com... Jornalismo imparcial. Lembrando que aqui é um jornalismo imparcial. Lembrando que aqui... Lembrando que aqui o jornalismo é imparcial. A gente não... A gente não o quê? O que eu tinha falado... É... A gente não tem preferência de time, de nada. É pra todos os públicos. Tá. Lembrando que aqui... Lembrando que aqui o jornalismo é imparcial. A gente não tem preferência de time de... Duas horas depois. Lembrando que aqui o jornalismo é imparcial. A gente não tem preferência de time... Aqui a gente não tem preferência de nada, a gente fala pra todos os públicos. De time de nada, a gente fala pra todo o público. 3 horas depois. Lembrando que aqui o jornalismo é imparcial, a gente não tem preferência de lado, é pra todos os públicos, beleza? Baby, 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 baby. Caraca. Porra. Entendei? Pô, eu fiz um zoomzinho fodido no boneco. No boneco? Porque eu virei e virei de novo. Tem problema isso? Não, não, não. Caralho, crianção, mané. Vai lá, rodaí. Tamo aqui com ele, vai caindo. Vai caindo, pai, 15 anos pra essa jovem. Claro que com os caras mais cabarros, tu vai caindo. Sai pra pegar cerveja aí. Viu, Maé, aquele viado aí. Calma aí, aí, ó. Esse viado aí que é pra meguisca, o que que fizeram comigo? A puta dele que tá com a platinha do Flamengo ali. Namorão, namorão. Tem um parceiro aí. Eu queria saber como é que eu faço pra ir pra Dubai e ver o Flamengo. Pra Dubai. Aí o ônibus pra Dubai é aqui? Ou não? Ónibus. Pra Dubai aqui? Não, tem rabanada aí. Como é que faz rabanada? Como é que faz rabanada? Como é que faz rabanada? Como é que se prepara? Pô, eu queria fazer ela pra minha família e não sei. Será que ele vai ficar bolado? Pode tentar, né? Ah, se ele ficar chateado, mentira. Posso ajudar? É, mentira. Se ele ficar chateado, mentira. Calma aí, agora eu espero. Eu vou focar. Eu posso ajudar e abro. Tô rodando já. Vai, 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 vai. Olha o que os caras fazem. Tô me pensando em comprar linguiça aqui, né? É. Aí, mostra pra eles. Linguiçinha, mano. Pequena, que é a minha. E essa é a tua linguiça. Iiiiih! Explanação esse vlogão da direção, hein? Eu não gosto de Flamengo não, tá maluco? Deu ruim, então. Deu ruim, então. Eu sou as puxando, hein? Eu não gosto não. O que faz, eu vou falar, é ficar um livre. Flamengo vai ganhar e ele vai viralizar. Olha, pessoal, aqui a gente é a fábrica de memes. Aí, olha. Prazer, fábrica de memes. Aí, olha. Prazer, fábrica de memes. Aí, olha pra você ali, olha. Prazer, fábrica de memes. Aí, olha pra você ali. Eu acho que eu vou, tipo, eu fico ali do lado da placa e falo assim. Ah, acho que eu vou querer. Aí, guarda pra eu lá, pedindo. Tá bom. Eu vou querer um pão com linguiça. Só isso. Rapidinho. Tchau. Flamengo, Flamengo. Estão felizes da vida aqui. Mas eu sou falista. 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 Mas eu fiquei feliz com você. Vai. 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 Sidney. Sidney. Detalhe do cara lá atrás. Não entendo. Não porcaria nenhuma, mano. Os sonhos dos patés têm um interesse de atingir. É um sonho, mano. É isso pra me ouvir. Vai cuidar. É roubar a soria do paciente na sua rua. Ele vai falar e fala pra ele aí. Lá na minha rua tem direto, mano. Manda pra mim. Aê, Winner. Olha o pesado, olha o pesado. A capa é 200. O que aí? Olha o pesado, olha o pesado. Vai. Vou tirar essa furadeira. É bem idiotice, quer ver? Olha isso. Estou só gravando uma paradinha aqui. Desculpa aí, ver, irmão. Já desceu a furadeira. Putz. E até entretenimento de qualidade pra vocês, mas a mim teve. Só se eu inverter, porque eu peguei um pouquinho rolando e acabou. Pega o áudio. Pega o áudio diante. E já é de boca aberta aqui, ó. Mas então faz eu abrindo a boca. Não chega a pegar e eu abrindo a boca. Aí eu uso aquele áudio. Não, mas aí tu já tá de boca aberta, pô. Porque eu não sei se eu peguei o... É, não pego isso. Então, já tá de boca aberta. Mas se dê uma... Fica agora. Bora, 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 bora. Corre, corre. Tudo pra gravar uma bobeira. Olha só. Não vai, vai. Vai ser maravilhoso esse vlog. Esse vlog eu tinha maravilhoso. Cadê a furadeira, mano? Fica ligado, fica ligado. Qualquer momento, tá? Não vai. Deixou a furadeira cara do caralho. É, mano. Acho que não vai ter mais. Esquece. Ele tá vendo o tamanho de bucha. Hã? Ele tá vendo... Ele tá vendo o tamanho de bucha. É porque ele vai furar. Vem comigo, vem comigo. Tá vendo o tamanho do bucha? Do bucha. Tamanho do bucha. Tem vários caras. Ele tá medindo um cara. Tá, vamos esperar, mano. Vamos esperar. Momento de tensão. Momento de tensão. Vai rolar, vai rolar. Isso tudo por uma merda que vocês vão ver que vai fazer a menor diferença na vida de vocês. E aí? Desistiu? Moleque. Ele tá marcando com lápis. Onde vai furar? Onde vai furar. Então vai ter. Vai ter, mas só que vai demorar. Tô pensando se vale a pena. Isso tudo, né? Isso tudo. Vai valer. Não, não revela ainda. Não revela ainda. Tanto que é um maneiro. Tem um cara ali atrás. Aí. Aí, ó. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Só fazer uma bobeira aqui. 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 Eu vou abrir a boca na hora que quiser. O que ele me lhe explicando é foda, cara. Vai. 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 Ele tava rindo pra caralho. O que que tu acha disso? O que que tu achou disso aí, irmão? Engraçado. Fala um pouquinho do teu mendão, irmão. Vai dar o que? Tá bom. Tá bom. Vamos tentar pegar o cara mais avulso que a gente encontra. Não tem nada a ver com o cara. Não tem nada a ver com o cara. Não tem nada a ver com o cara. Vai passando aqui. Pode dar isso aqui, hein? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Manda um tchau aí. Valeu. Obrigado. Vamos lá, peraço. Vai. Deixa eu descer chupado. E bota aqui pra você chupar. Bota pra fora. Ué, é pra chupar pro colé, cara. É o picolé, irmão. Pô, mano. Não tem nada a ilusão, tá vendo? Leva tudo nessa caralho. Milho verde! Olha aí, cara. Tudo que os cara é vacilação. Porra, maneiro. Garotada como se amarrou. Porra, maneiro. Abraçou. A juventude tá perdida. Os cara estudando música, tocando orquestra e vendo um vídeo de merda na internet. Vendo merda na internet. Enfim, agora a gente... Era pra tá vendo um tutorial, né? De... Porra, de trombone. Trombone de vara. É... Enfim, agora a gente vai chupar o nosso picolézinho, né? Ele já tá chupando. Já tá de boca no picolé. Eu vou cair de boca no meu agora. Ah, vai deixando. Iiii... 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 Vai parar, gente. A gente vai gravar ali. Clica aí, pra tu ver só. Não tem nenhum tipo de otário aqui não, meu irmão? Bom... Acabou aqui e acabou aqui também. Acabou. Já não estamos já. Chega lambendo a linguiçeta no like. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, né? Nenhuma notificação. E ó... Felicidade. Calma. Calma. É só pra dizer que esse vídeo foi na 5 final do Flamengo. E sábado a gente vai gravar a final. Então é isso. Vambora. Felicidade. 1, 2, 3. Ih... Tá maluco? Não, não. Eu sou Vascaíno, irmão. Caralho. O que que foi? Acabou. Acabou essa porra. Acabou, irmão. É um babaca, rapaz.